E aí galera tudo certo vamos falar hoje um pouquinho sobre como viajar com uma moto de baixa cilindrada como viajar em segurança melhor dizendo com uma moto de baixa cilindrada como você sabe a STZ acho que é uma das mais fracas da 125 que tem no mercado aí então acho que eu posso falar com propriedade de quem já andou bastante com ela peguei ela com 12.000 km tá com 19 agora então primeiro ponto tá primeiro. Equipamento de proteção eu sei que é bucho falar em equipamento de proteção numa moto que vale sei lá 7 ou 8 pila né tu vai falar em coisa cara numa moto barata né é meio complicado né mas o que eu recomendo para vocês tá primeiro. Capacete galera compre o melhor capacete que o dinheiro de vocês puder entendeu mas pesquisem primeiro não compre a primeira porcaria que aparecer na frente o capacete que eu uso aqui é um Bell SRT ela é de fibra não é um ABS normal então já é um capacete de uma categoria acima e vocês acham aí na faixa entre 1.000 a 1.300 reais não é um capacete muito barato né mas cara é um capacete que vai durar para vocês aí no mínimo 5 anos entendeu. Cuidando bem e tal. Então é um investimento que vale a pena galera não compre capacetezinho pios aí de 50 pila porque na hora que você tomar um tomo a primeira coisa que vai bater no chão é a cabeça de de vocês então invista em coisa boa e eu tive uma experiência de queda com uma fez de 60 tava com um LS2 o capacete eu tenho costume de deixar sempre bem atarrachado no queixo né foi a minha sorte batia primeira coisa que eu bati no chão foi a cabeça bati meio que a nuca assim e o capacete não caiu fora porque eu tenho que me deixar bem atarrachado se tivesse um capacete frouxo capacete vagabundo certamente vai estar gravando vídeo essa hora então fica a dica primeiro primeiro equipamento de segurança deve se preocupar é no capacete segundo ponto é vestimenta né tenta investir na melhor equipamento de proteção na parte de vestimenta que vocês puderem comprar também primeiro ponto que eu daria atenção é luva cara luva porque é uma coisa mais barata de se comprar e compra uma boa boa aí eu paguei na faixa de 300 reais é essa minha que eu paguei na faixa de 200 e poucos pilas 220 acho que foi uma luva totalmente de couro eu vou deixar na descrição os links das coisas que eu tenho para vocês terem uma ideia e depois de comprar luva e capacete aí vocês vão para cálcio para jaqueta aí vocês definam o que o que couber no bolso né mas tem preferência para investir com bastante grana no capacete e depois uma luva boa e não pensa que é só porque a moto pequena ah vou andar com uma luvinha vagabunda cara tava com essa luva aqui quando eu tomei um tombo no off mas eu não tava filmando senão tava no canal o vídeo aí a primeira coisa que eu me meti no chão para defender a cara né foi meter as mãos para tentar safar a cara só acho que tava bem devagar mas cara não aconteceu nada com a luva nem arranhou se eu tô sem luva ou com uma luva vagabundo uma luva de tecido simples já era as mãozinha né ia ter que pedir ajuda para limpar a bunda então é uma coisa bem importante segundo ponto para viajar em segurança cara retorno meu quando estiver se aproximando de retorno tentem não passar sozinho no retorno eu vou vou achar um retorno aqui vou mostrar para vocês o que eu quero dizer com isso aqui ó tá vendo retorno na esquerda aqui na placa ó que é um retorno um dos esses retornos as retas aqui são os que mais matam na real tentem não passar sozinhos eu quero dizer com sozinho como sem ter nenhum carro do teu lado ou um pouco na frente um pouco atrás entendeu não passem somente vocês somente a moto porque geralmente o pessoal não respeita a moto eles metem e não querem nem saber porque quem vai morrer vai ser tu né então se tiver um carro mais na frente que nem isso aqui ó tentem aproximar da pessoa tentem ficar mais perto dela para não deixar o intervalo do carro passar entre vocês dois entendeu se tiver um carro mais atrás estão vendo carro no retrovisor tira um pouquinho a mão e tenta passar junto com o carro um do lado do outro bem próximo entendeu para não dar chance do carro do carro que tiver fazendo o retorno atravessar na frente de vocês e isso é uma dica muito importante pode salvar pode salvar tua vida e elas geralmente salvo porque é onde mais morre motociclista desses retornos aqui é por causa disso que a galera passa sozinho o cara que tá retornando não tá nem aí mete e já era né estou batendo uma uma paulada assim seca não tem sobreviver cara é muito difícil mesmo estando a 60 70 por hora a chance sobreviver é mínima e vamos seguindo que eu já volto peraí e guiando então próximos pontos uma coisa básica mas que tem que ser falada manutenção da moto faça uma revisão antes de viajar verifique em fluídos algumas pastilhas coisas básicas precisam a gurizada que faz off costuma levar manete reserva na mochila caso tome um tom quebre então leve manetezinho paralelo para quem for fazer uma viagem aí muito longa precisar trocar levem ferramentas para fazer a troca é óbvio outro ponto suporte para celular instale um suporte para celular e um e um suporte com carregamento para poder ligar o celular isso aqui salva demais galera estão no meio do nada tão ficar sem bateria no celular estão ferrado então deixem carregando aqui sai de casa com 100% da bateria mas deixe telefone sempre carregando outra dica se é um lugar muito distante um lugar muito meio no meio off-road assim que não tem muita cobertura de celular e tal baixem os mapas pelo google maps e usa o google maps para fazer a navegação lá baixem os mapas e naveguem offline se cair internet tem como se safar tem como achar o lugar tem como sair e se for algum lugar tranquilo de sinal e tal usem o waze para poder o que evitar as multas idiotas então não é isso aqui porque eu tô de 125 que eu vou andar a 200 por hora que não dá né mas cara um lugar que a 60 por hora tu pode tranquilamente passar com uma moto dessa 80 e aí tomar uma multa besta que não é barata perder o desconto de pva então usem o waze para evitar tomar uma multa trouxa deixe um desligado se for um lugar distante vão pro google maps para deixar os dois aplicativos do celular aberto aqui vocês vão alternando no meio do caminho entendeu é bem fácil outra coisa não andem no igual um boca aberta a 60 por hora só porque o lugar é 80 vocês estão dentro da lei tá não andem a velocidade muito abaixo do limite da via se havia 80 cara anda 75 80 não mantém a velocidade baixa porque isso é pedir para tomar um um apaulado na traseira alguém passar por cima é bom por mim anda numa velocidade normal da via não seja um boca aberta de ficar andando a 50 60 e se for moto grande piorou né mas isso é um assunto para um outro vídeo então mantenha uma velocidade boa uma velocidade muito próximo do limite da via para andar igual a todo mundo no trânsito porque o que mata é tu tá andando muito rápido ou muito devagar e às vezes o muito devagar é bem pior que tá andando rápido demais então mantém uma velocidade parecida com o limite da via muito parecida e é isso aí vão seguindo continuando então outro ponto abastecimento não deixem para abastecer quando tá muito próximo do final do combustível marquem postos na rota para abastecer quando tiver próximo de meio tanque por que que eu digo isso porque vocês pegarem um posto fechado que vocês eram no mapa que não existe que não tá mais aberto e não sei o que que não tem a gasolina vocês vão ficar empenhado então marquem para abastecer em torno de meio tanque da moto não deixe para abastecer quando tiver próximo do final porque senão pode dar um b.o. grande quem tiver baú coisa grande para levar pode levar 2 litros de combustível de combustível numa garrafa de coca-cola também já ajuda então são coisinhas detalhes assim que é bom a gente pensando né outro ponto posicionamento na estrada em em vias de mão única que nem isso aqui ó não andem colado no acostamento jamais não façam isso aqui ó de andar aqui primeira coisa o cara que está atrás vai forçar uma ultrapassagem isso é certo ainda mais não tá com a moto pequena segunda vocês vão favorecer que alguém que vem no sentido contrário faça uma ultrapassagem e te coloque também para o acostamento te derrube te atropele então nunca andem próximo do acostamento se vocês quiserem serem vistos em algum momento aí sim tu vem para a faixa perto do acostamento mostra para a pessoa faz que a pessoa te enxergue e volte para o meio da pista mas sempre mantenha a posição no meio da pista sempre isso vai evitar muitos acidentes principalmente para a galera que gosta de ficar forçando ultrapassagem que vem atrás com moto pequena porque eles sabem que não pode andar mais 100 por hora né então sempre tem um apressadinho que o cara vai querer forçar uma ultrapassagem então não andem perto do acostamento que vai favorecer outra passagem vai colocar em risco a vida de vocês e eu acho que isso aí são os pontos principais não consegui enumerar eles mas basicamente é isso galera então para quem vai viajar com moto pequena cara dá para viajar eu viajo com a STZ você sabe eu tenho a Z900 agora tive 3 CGT, tive 09 e cara viajo de boa com moto pequena só que claro você tem que entender as limitações da moto né não dá para fazer uma viagem tão longa ou se for fazer uma uma viagem tão longa tem que parar mais vezes seguir algumas umas dicas dicas básicas aí de segurança enfim mas dá para viajar galera só não ter não ter pressa entender as limitações da moto que vai embora e é isso aí quem gostou deixa o like compartilha e inscreva-se no canal galera muita gente está assistindo os vídeos não se inscreve inscrevam-se aí para ajudar a divulgar mais para incentivar a fazer mais vídeos e quanto mais gente ver engajada no canal mas eu tenho vontade de fazer vídeos é isso aí então valeu falou até próximo vídeo fui